Vem me dar mais um trago Deixa amanhã eu pago Vem me dar mais um trago Deixa amanhã eu pago Vem me dar mais um trago Tem pouco a lar de tristeza Não vai sentar nessa mesa Hoje eu não quero ver ninguém chorando Se rebaixando pra solidão Quero a luz desse ambiente acesa E o perfume de champanhe Se fiz por merecer Hoje a alegria quer trocar De bem comigo E sou capaz de apostar Se for preciso E desse povo de amor E quem sai vencedor Vem me dar mais um trago Vem me dar mais um trago Deixa amanhã eu pago Vem me dar mais um trago Deixa amanhã eu pago Vem me dar mais um trago Vem me dar mais um trago Vem me dar mais um trago Hoje ninguém me segura Nem for falar de tristeza Não vai sentar na cabeça Hoje eu não quero ver ninguém chorando Se rebaixando pra solidão Quero a luz desse ambiente acesa E o perfume de champanhe Solto pelo água ou mata Lar meu doce bar Sei lá, sei lá, sei lá Por essa razão Meu coração precisa entrar em festa Há muito tempo a solidão em festa Sei lá, sei lá Que amor se merece sofrer Sei lá, se fiz por merecer Hoje a alegria quer trocar De bem comigo E sou capaz de apostar Se for preciso E nesse corpo de amor Ninguém sai vencedor Por que trazer Pra mesa desamor Vem me dar mais um trago Deixa amanhã eu pago Quando eu acalma cura Hoje ninguém me segura Nem for falar de tristeza Só você, gente Vamos cantar Vamos cantar comigo, né? Vem! Alvide Sousa Serra É isso Almi!